Eles deixaram muita saudade. E esse vídeo é atualizado. Uma versão narrada e comentada sobre 76 famosos que partiram em 2024. Atores, cantores, astros da TV e do cinema que farão muita falta. Bloco Social. Começando. Lembrando que toda a vida importa, de anônimo ou de famoso. Começando por janeiro. No dia 1º de janeiro, os flamenguistas ficaram de luto. Denir, ele era massagista da época de ouro, de zico, de júnior, de tantos nomes. Faleceu vítima de um câncer aos 75 anos de idade. João Carreiro foi um ídolo da nova geração da música sertaneja brasileira. Ele tinha apenas 41 anos de idade quando faleceu, vítima de uma cirurgia cardíaca que infelizmente não deu certo no dia 3 de janeiro. Também no dia 3, Quinho do Salgueiro, uma das vozes mais conhecidas do samba em reto brasileiro. Ele tinha 66 anos de idade e lutou durante cerca de 2 anos contra um câncer, mas infelizmente não resistiu. A nossa querida cantora, compositora e atriz, Denise Assunção. Ela tinha 67 anos quando faleceu no dia 4 de janeiro, vítima de um câncer no intestino. Quem lembra de Mary Poppins? Pois é, esse filme fez história no cinema e Glennis Jones fez parte dessa história. Ela tinha 100 anos quando nos deixou em 4 de janeiro, vítima de causas naturais. Nessa história tem a atriz e também cantora portuguesa Ana Afonso. Ela ficou famosa no Brasil quando namorou Alexandre Frota e participou da primeira edição de A Fazenda em Portugal. Ela foi vítima do alcoolismo aos 47 anos. Christian Oliver fez alguns filmes de sucesso, principalmente entre as crianças. Fez Speed Racer. Ele foi vítima de uma queda de um avião no Caribe no dia 4 de janeiro, junto com as filhas aos 51 anos de idade. Nosso futebol e o futebol mundial ficaram tristes quando Zagallo partiu aos 92 anos de idade, no dia 5 de janeiro. Como esquecer esse cara que entra para a história do Brasil. Tom Ferreira era um cantor que fazia sucesso no Vale do Paraíba, em São Paulo. Ele tomou conta dos jornais quando sumiu, desapareceu. Foi encontrado morto no dia 5 de janeiro, aos 37 anos de idade. A atriz e palhaça venezuelana Julieta Martínez foi assassinada aos 38 anos de idade, quando viajava do Brasil para a Venezuela de bicicleta. Tinha 38 anos de idade. Quem curte cinema e cinema dos anos 80, 90, lembra de Cid Morgan. Ela fez o grande sucesso Clube dos Pilantras, entre vários filmes. Ela tinha 69 anos de idade quando os deixou em 6 de janeiro. Já o futebol de Zagallo, de Franz Beckenbauer, ficou novamente triste quando o capitão da seleção alemã partiu aos 76 anos de idade, vítima de um câncer, em 7 de janeiro. Foi um grande astro mundial. Também, Adam Canto. Ele era um ator e cantor mexicano que foi o herói brasileiro em X-Men, Dias de um Futuro de Santi. Faleceu aos 42 anos de idade, vítima de um câncer no pâncreas, em 8 de janeiro. James Kotak foi o primeiro baterista da banda alemã Scorpions. Muita gente ficou triste quando ele nos deixou em 9 de janeiro. Ele lutou a vida inteira contra o alcoolismo. O cantor Edvan era um sucesso na música sertaneja pelos interiores do Brasil. Ele fez dupla com Gisele, Edvan e Gisele, e foi encontrado morto aos 65 anos de idade, em 9 de janeiro. Quem não riu com o gaúcho Beto Gabriel em A Praça é Nossa? Foram muitos anos lá no SBT. Ele foi vítima de um infarte em 11 de janeiro, com apenas 67 anos de idade e muita alegria nessa vida. Tisa Farrell foi uma atriz que brilhou em vários filmes dos anos 1970 e também 80. Ela foi uma diva do cinema de Hollywood. Faleceu em 10 de janeiro, aos 72 anos. Alec Musser tinha 50 anos de idade e surpreendeu o mundo ao partir tão jovem. Ele fez o filme Gente Grande 2 com Adam Sandler. Até hoje, não se explica direito como ele partiu em 12 de janeiro. Joyce Randolph foi uma grande atriz da era de ouro do cinema. E olha só, 99 anos de idade, encantando o público. Ela partiu no dia 13 de janeiro. Já o lutador carioca de MMA, Diego Braga, infelizmente foi assassinado no dia 15 de janeiro, aos 44 anos de idade. Muita gente lembra que ele foi buscar a moto roubada em uma comunidade do Rio. A nossa querida e linda Juliana Paz mandou o paizinho para o céu. Pois é, Carlos Henrique Paz, que sofria com mal de azar, partiu no dia 17 de janeiro, aos 72 anos. Teixeira de Manaus era um dos maiores saxofonistas brasileiros. Gravou muitos LPs, CDs, pois é, fez história na nossa música e partiu aos 79 anos, dia 18 de janeiro. O pequeno Rodriguinho, que fez sucesso fazendo parcerias com o Mano Walter, com o Natanzinho, cantava no palco de Todo Mundo, nos deixou aos 17 anos de idade, após uma parada cardiorrespiratória, dia 19 de janeiro. Gary Garham participou de vários filmes do Star Trek e vários filmes de Hollywood, muitas vezes assistido aqui na Sessão da Tarde. Ele partiu aos 73 anos de idade, no dia 22 de janeiro. Já Melanie Safka fez muitos sucessos na música americana desde sempre. Porém, ela participou do Festival de Woodstock nos anos 1970 e entrou para a história da música. Tinha 76 anos quando nos deixou, em 23 de janeiro. Jess Jane foi uma atriz que passou dos filmes adultos, era a coelhinha da Playboy para fazer sucesso em Hollywood. Foi encontrada morta aos 43 anos de idade, no dia 24 de janeiro. Já a cantora amapaense, Dani Lee, fazia muito sucesso com a sua música Eu Sou da Amazônia, mas infelizmente faleceu vítima de uma cirurgia plástica que não deu certo aos 37 anos, em 24 de janeiro. A moda brasileira e todos que gostam de Gisele Bichem ficaram tristes quando Vânia Nonnemacher faleceu aos 75 anos. A mãe da modelo faleceu vítima de câncer em 28 de janeiro. O Brasil inteiro, quem gosta de novelas, filmes e teatro, com certeza chorou quando Jandira Martini partiu aos 78 anos vítima de câncer em 30 de janeiro. Sassari Canto, Clone e várias novelas de muito sucesso. Em fevereiro chegou e cantores, atores, personalidades continuaram nos deixando na saudade. Carl Ellis era um lutador, um ator americano que fez muito sucesso nos anos 70 e 80. Muita gente lembra dele no filme Rock com Silvestre de Salone. Ele faleceu aos 76 anos de idade, dia 1º de janeiro. O ator coadjuvante Edson Caldas, que participou da novela O Último Animal e também Gênesis na Record, foi encontrado assassinado dia 2 de fevereiro aos 29 anos e chocou o Brasil. Quem gosta de filmes de faroeste ou filmes da era de ouro do cinema de Hollywood, com certeza lembra de Don Murray. Ele tinha 94 anos quando partiu dia 2 de fevereiro. Nunca fui santa. Será que você lembra desse filme? Mas se você lembra de reggae, de Bob Marley, ele lembra do baixista de sua banda, o Alston Barrett. Ele tinha 77 anos quando partiu dia 3 de fevereiro e teve quase 50 filhos. Vai ter filho assim e agora descansar no céu. Helena Rojo foi artista mexicana, atriz de Privilégio de Amar, Coração Selvagem. Faleceu vítima do câncer em 3 de fevereiro aos 79 anos de idade. Chegamos a um cantor de country que fez sucesso inclusive no Brasil nos anos 1990. Toby Cave tinha 62 anos e tratava um câncer no estômago há cerca de um ano e meio e nos deixou dia 5 de fevereiro. A atriz mexicana Renata Flores, de A Usupadora, de Repel, de grandes sucessos do SBT, faleceu aos 74 anos dia 9 de fevereiro. Muita gente não sabe, mas ela morou nas ruas durante muito tempo após a fama acabar. O mundo do esporte ou não ficaram muito tristes quando Kevin Kipton faleceu aos 24 anos. Ele era recordista em maratonas do mundo inteiro e foi vítima de um acidente de carro na África. Já o cantor Roberto Barradas era pernambucano, mas nos anos 1970 e 80 ele teve algumas músicas que estouraram no Brasil inteiro. Tinha 77 anos quando partiu dia 11 de fevereiro. Será que você lembra da Raimundinha? Personagem do Paulo Diógenes fez sucesso no Show do Tom e na TV Cearense. Ele foi vítima de pneumonia aos 62 anos de idade dia 14 de fevereiro. Lima Duarte ficou muito triste e nós também ficamos quando Júlia Martins, sua filha, partiu aos 48 anos de idade no dia 17 de fevereiro. Que pena! Um dos maiores empresários e empreendedores do Brasil partiu no dia 18 de fevereiro. Abílio Diniz, 87 anos, criador do Pão de Açúcar. O cinema mundial, bom, ele brilhou por lá. Tony Gannius, ele fez sucessos como Porkins e Duro de Matar 2. Faleceu aos 64 anos dia 18 de fevereiro. Já a ex-atriz global Regina Viana faleceu aos 81 anos de idade, vítima de um AVC, dia 18 de fevereiro. Ela participou de novelas como Dancing Days, Gabriela e desde os anos 80 resolveu largar a TV e se dedicar à família. O cantor Cocó fez muito sucesso na música baiana, era líder da banda Lordão. Ele faleceu aos 76 anos de idade, vítima de insuficiência renal em 19 de fevereiro de 2024. Já uma princesa, uma atriz, herdeira da Fiat, caçada com brasileira, Irã Von Fistenberg, faleceu aos 84 anos de idade, dia 19 de fevereiro. Ela era considerada uma musa do cinema europeu. A cantora de forró Marcinha Souza e o marido, infelizmente, faleceram afogados. Em 19 de fevereiro, ela tinha 27 anos. Tentaram atravessar um rio, mas o carro, infelizmente, foi arrastado. Já o automobilismo brasileiro ficou triste dia 19 de fevereiro, quando o Wilson Filtipaldi faleceu aos 80 anos de idade. Ele sofreu um engasgo em 2023, passou um bom tempo no hospital, mas, infelizmente, partiu. Pamela Salen participou de 007 e vários filmes do cinema. Era uma musa, claro, para participar dessa série. Faleceu aos 80 anos de idade, em 19 de fevereiro. Campeão com a Alemanha da Copa do Mundo da Itália, em 1990, Andreas Bremen faleceu, vítima de uma parada cardiorrespiratória, aos 63 anos de idade, em 20 de fevereiro. Chris Goetner participou de Smallville, Supernatural, e, infelizmente, foi encontrado sem vida no dia 23 de fevereiro, aos 48 anos de idade. Quem gosta de filmes da Marvel e Star Trek? Bom, o Kenneth Mitchell faleceu aos 27 anos de idade, vítima de Ela, em 24 de fevereiro. Ele participou de Capitã Marvel e vários filmes da Star Trek. Já a Di Cruz era um influencer com mais de 3 milhões de seguidores nas redes sociais. As pessoas adoravam. Ela tinha 31 anos de idade, quando faleceu, vítima de epidermolise bolhosa, querida demais pelo público. A cantora DJ Negra Glicia era uma pioneira no reggae feminino lá no Maranhão, e tinha 47 anos de idade, quando nos deixou, no dia 24 de fevereiro. Os maranhenses ficaram muito tristes. Sibeli Soglia participou do Pesadelo na Cozinha, programa de culinária da Band, e era uma empreendedora. Ela, infelizmente, perdeu a luta contra o câncer no dia 25 de fevereiro, aos 37 anos. Já o cinema ficou triste, dia 27. Michael Culver participou de Star Wars, o Império Contra-Ataca, e foi o Capitão Nida. Ele tinha 85 anos, quando nos deixou. O forró e a música sertaneja ficaram tristes, principalmente no Maranhão, quando Maurício Vieira, com apenas 29 anos de idade, foi encontrado sem vida, dia 27 de fevereiro, vítima de um infarto. Que pena, muito jovem. O cinema ficou triste, quando Richard Levis, ou Levi's, que tinha 76 anos, e participou de Dois Homens e Meio, despedida em Las Vegas, era um dos atores mais queridos de Hollywood, e infelizmente partiu. Buddy Duras tinha apenas 38 anos, quando foi encontrado morto, vítima de uma parada cardiorrespiratória. Ele participou do filme Bom Companheiro, e era o traficante Ray. Muita gente ficou inconformada. 38 anos, é muito jovem. Edwin Descroll participou de Sex in the City, Mad Men, This Is Us, sucesso da TV Globo, e tinha 60 anos de idade, quando foi vítima de embolia pulmonar, dia 28 de fevereiro. Essa cantora, Kate Janice, tinha 31 anos e lutou contra um câncer, e também, ela sabendo que ia partir, não queria deixar o filho sem dinheiro, fez uma vaquinha na internet e muito sucesso. Foi vítima do câncer. Em março, a música, o cinema, as novelas, pois é, muita gente partiu, mas nos quadrinhos infantis, Akira Toriyama era um grande gênio. Ele foi o criador do Dragon Ball, sucesso desde os anos 90, tinha 68 anos de idade, quando faleceu dia 1º de março. Maria Tereza era a mãe da nossa querida apresentadora e modelo Fernanda Lima. Ela tinha 80 anos de idade, quando nos deixou, dia 9 de março, vítima de um câncer no pâncreas. Roseli Dinamite foi ex-chacrete, muito sucesso na TV brasileira, e encantou o público ao lado do nosso chacrinha. Roseli Dinamite, tinha 71 anos de idade, quando partiu dia 11 de março. Paul Alexander, bom, viveu 70 anos nesse pulmão de aço que muita gente lembra, já foi tema de muitos vídeos aqui no YouTube. Ele tinha 78 anos quando nos deixou, em 8 de março. Já a cantora gospel, Deborah Borges, tinha apenas 20 anos de idade, e foi isso que a deixou conhecida no país inteiro. Ela tinha acabado de dar luz ao seu primeiro filho e faleceu vítima de tuberculose em 10 de março. Já Eric Carmen foi um galã da música mundial. Talvez você já tenha ouvido All By Myself, música que ficou famosa depois, na voz de ninguém menos que Celine Dion. Ele cantou várias músicas e faleceu aos 74 anos de idade. Joana Neves foi uma para-atleta olímpica brasileira, com muitas medalhas em mundiais e também em olimpíadas, nadando. Pois é, ela tinha 37 anos de idade, muito jovem, quando partiu dia 18 de março. O ator Emmett Walsh, bom, participou de muitos filmes como Blade Runner, Entre Facas e Segredos, e fez mais de 50 filmes em Hollywood. Acho que você já ouviu, ele partiu aos 88 anos de idade, em março desse ano. Vó Senhora tinha 96 anos e mais de 6 milhões de seguidores nas redes sociais aqui no Brasil. Ela partiu dia 20 de março e com certeza deixou muita saudade pra muita gente. Tem também o DJ e funkeiro lá de Pernambuco. O MC é louco. Ele tinha muitos seguidores e era bem conhecido, principalmente entre a torcida do Santa Cruz. Faleceu aos 34 anos de idade, em 21 de março. Ron Humper tinha 91 anos e participou do clássico. O primeiro, Planeta dos Macacos, um filme que até hoje é considerado um dos melhores de ficção científica da história do cinema. O apresentador e chefe de cozinha Rivando França foi encontrado morto aos 45 anos de idade em Recife, lá em Pernambuco. Ele faleceu em 23 de março, pouco tempo depois de ser demitido do SBT. João Vicente, aos 58 anos de idade, marcou a história de muita gente que curtia a banda gaúcha Nenhum de Nós. Ele era gaiteiro e tecladiça. Faleceu em 26 de março, vítima de um câncer no rim. Louis Gusset Jr. Bom, esse cara fez a história do cinema e brilhou em muitos, mais de 40 filmes. Tinha 88 anos de idade e foi o primeiro negro a vencer o Oscar de ator coadjuvante. Já a música sertaneja ficou mais triste, dia 29 de março, quando o cantor Caim, que fazia dupla com Abel, faleceu. Aos 80 anos, ele era um cantor clássico da música Caipira do Brasil. O cantor Magno, que fez sucesso com a música Amor, Amor, um clássico dos anos 70 e 80, nos deixou vítima de uma AVC em 30 de março. O cantor tinha 80 anos de idade. Vale lembrar que toda a vida importa, de anônimo, de famoso, de quem está na TV e quem não está. Segue, se inscreve no canal, aperta no sininho, que todo mês a gente atualiza o vídeo aqui pra você. Um beijão, bloco social. Tchau.